Bom dia meu povo, bom ou não? Hoje o negócio é diferente, eu vou sair para olhar algumas vacas para ver se dá para comprar. Bora comigo! Vem, vem, vem. Vem. Oi bonitinho. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem. O que você quer, filha? Vem, vem. Vem, vem. Descartada, ela tem verrugas. Que bezerra bonitinho, meu Deus. Oi meu filho, você está bom? Seja bem-vinda a Anápolis. Novilha descartada, não foi amansada. Seja bem-vinda a Anápolis. Vem, vem. Como é que estava o norte de Goiânia? Novilha aprovada, amansada e produzindo. 7 litros de leite. Como é que estava o norte de Goiânia? Está muito calor? Hã? Oi? Tudo bom? Como é que você está? E esse bezerrinho gordinho, tudo bem meu filho? Você é lindinho demais, jovenzinho? Vem, vem. Oi? Tudo bem? Como é que você está, minha filha? Você é mansinha? Vaca aprovada. Vai ter a segunda cria. Produz 10 litros de leite. Você é mansinha? Você está magrinha? Estava sol quente lá, né? Que bezerrão gordo, meu Deus do céu. Olha. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. I'mILL+. Novilha aprovada. Produz 5 litros de leite. Reprovada. O preço não me agradou. Todas essas vacas estão grávidas. Vão parir nas próximas semanas. Todas aprovadas. Mas o frete é caro. Estas estão todas partidas. Corrigindo. Paridas. Não me olhe assim bezerrinho. Eu já quero te levar embora. Meu Deus olha essa rajada que linda. Gostei de todas e já queria todas para mim. Porém o frete fica inviável até a fazenda. Infelizmente não compramos nenhuma vaca hoje. Procurando a rainha. Ela desapareceu com a Elizabeth. Não. Mas você espia bem. Eu caçando a rainha. A rainha desapareceu. Eu deixei ela passar a noite com a bezerra. Falei pronto. Sumiu a vaca. Ali. Escondida no meio do brejo. Você acha isso bonito rainha? Ah meu Deus do céu. Vamos descer lá. Rainha. Muito que bem hein. Como é que você veio parar aqui em Barra Jovem? Nossa. Deixa eu tentar passar para lá. Como que essa vaca entrou aqui? Ô rainha. Bela esconderija hein minha filha. Tá de parabéns. Ô majestade. Só não vai fazer o favor de levantar não? O que que foi rainha? Bora. Vamos tirar esse leite seu? Ô Elizabeth. Vamos rainha. Vamos. Vamos. Mas Elizabeth mamou bão. Ué parece que a mamou leite afaga tudo. Ah não. Os de caro mamou não. Rainha. Parece que você não sabe que aqui tem onça né? Sabe não né? Ô Elizabeth. Fim de sonça não que eu estou te ver Elizabeth. Agora pronto rainha. Caceio sem tudo quanto foi lugar rainha. E eu sei que na sombra de boaça né jovem. Bora rainha. Vamos. Rainha vamos. 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 Bora Beth. Vamos. Sabete. Vamos. Bora Beth. O que é isso rainha? Rainha. Mas isso é uma graça rainha. Rainha aqui no curso do corga gente. Tem cobra. Tem sucuri. Tem tudo quanto há. Jiboia. Vamos. Elisabete. Elisabete. Como que você foi vir com a sua mãe pra cá Elisabete? Hã? Fiz de sonça não Elisabete que eu estou te vendo. É. Vamos rainha. Vamos. Vamos rainha. Bora Elisabete. Atola aí bobona. Olha. Rainha. Hã rainha. Vamos rainha. Vamos. Vamos Beth. Vamos Beth. Passa na água. Vamos. Vamos. Passa na água. Olha. Vamos a Beth. Vamos. Aguinha boa aqui menina. Vamos a Beth. Vamos. Vamos Betinha. Oh rainha da cara preta. Boi. 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 Boi da cara preta. Pega Elisabete que não quer ir pro curral. Nossa. Agora tem que subir uma ladeirão não é? Vamos a Beth. Vamos. Vamos rainha. Vamos. Vamos. Beth. Para ser filha da rainha não é fácil não. Eu tenho que acompanhar ela. Ai perna me ajuda. Vamos. Vamos. O que será que a rainha pensou? Vou esconder ela lá que ninguém acha ela. Beth. Vamos. Você vira Elisabete. Pula. Vamos. Pula Beth. Pula Betinha. Vamos. Ó. Pulou. Vamos rainha. Bora. Lua nova. Vamos. 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 Vamos.